Música São 12 horas e 27 minutos, você que tá aí vem comigo que eu tenho um recado pra você, vem cá Bora falar agora de casa nova, tá pagando aluguel, procurando um lugar melhor pra sua família Se você pudesse ter sua casa própria perto de tudo, já imaginou isso? Gostou da ideia né? Então você precisa conhecer o Parque Ville Municipal São apartamentos com dois quartos e lazer completo Tem piscina, churrasqueira, playground, próximo ao clube municipal Sabe onde fica né? Aproveite as condições especiais de lançamento Gente, entrada a partir de 999 reais e tem uma ajuda do governo de até 23.200 reais E garantia dos menores juros do mercado Bom demais né não? Parque Ville Municipal, conforto e segurança pra toda a família Quer conhecer melhor? Então visita o decorado no estante que fica ao lado do clube municipal Na Torquato Tapajós, número 1357 Ou ligue 4020-0400 É uma realização RD Engenharia e Direcional Doze horas e vinte e oito minutos Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa Olha só, a gente falou ainda há pouquinho sobre um projeto Que envolve homens e mulheres a conquistar um pouquinho da independência financeira E é lá na redenção Eles usam a reciclagem pra poder melhorar a renda na família Vamos acompanhar na reportagem do Tarcísio Laine? Foi na reciclagem que a turma do Projeto Reusa encontrou uma maneira de ganhar dinheiro Com o apoio da Fundação Amazona Sustentável, o projeto tem ajudado mais de 40 homens e mulheres com geração de renda A Raimunda entrou no projeto agora, mas diz que a experiência é positiva Pra mim tá sendo muito bom, né? Que eu tô aprendendo, né? E é o meio de eu ganhar um dinheirinho, né? Fazer o artesanato aqui junto com as amigas Também daqui eu posso passar com meus colegas, né? Que não sabem Com os meus netos, né? Tudo isso aí é muito bom pra gente ganhar um dinheiro, né? Na oficina é feito de tudo Peças de crochê, bonecas e itens de artesanato Tudo com materiais doados pela comunidade As persianas, que não eram mais utilizadas por empresas, viraram bolsas Até mesmo o sabão usado no local é feito pelos integrantes do projeto A oportunidade é para todos, ressalta a Maria Nós queremos atingir tanto os jovens, o adolescente, as senhoras Aqui não tem idade O objetivo daqui é que cada uma pessoa tenha a sua própria renda Porque eles aprendendo a fazer alguma coisa e trabalhando em conjunto com a comunidade Aí a gente consegue ter a própria renda O trabalho dos artesãos do projeto Reusa não é limitado apenas à oficina Eles instalaram os corrimões aqui do local, pintaram as casas E deram outra cara pra comunidade O Nilson mora aqui há 19 anos e diz que hoje o local está bem melhor Diminuiu muito o volume de pessoas aqui praticando fumo, venda de drogas, esse tipo de coisa Deu uma boa reduzida e esse projeto trouxe agora um pouco mais de cor Trouxe pintura pro muro, essa goleta seletiva, deu uma boa melhorada Quem quiser comprar os produtos feitos pelo Reusa pode encontrá-los nas feiras da Fundação Amazonas Sustentável Ou aos sábados, na própria sede, na rua São Vicente de Paula, no bairro da Redenção Não tem nada Que espetáculo! Então esse pessoal fica reclamando da crise, eles resolvem a crise Pensam na solução e não no problema 12 horas e 30 minutos, eu quero ver o Emerson Santos aqui na tela com mais uma dica Vai, Emerson! Senhoras e senhores, diretamente da importadora MM Minuto Oferta ao vivo aqui na Rua dos Andradas Pra você não perder essa oportunidade pra você economizar, viu? Ricardinho, Gesiel, se não comprar aqui, ó Ela tá chegando, é! A família tá chegando! E a Leia está aqui, a Leia, tudo bem? Ô, minha querida! Tudo bom, gostou da nossa máscara? Gostei! Halloween, né? Halloween! Que também vende, né? Vendemos aqui na loja, pode levar aí 4 reais no atacado Já é sua, seu presente! Pronto! Pelo menos eu ganhei um presente! Agora é o seguinte, senhoras e senhores Nós temos brinquedos Olha a quantidade em brinquedos que você vai encontrar hoje aqui na importadora MM Brinquedo a partir de 1 real, é isso mesmo? Temos brinquedo a partir de 1 real Temos aqui, ó, nossos quebra-cabeças por a partir de 1,50 no atacado Então tu já corre pra cá Já dá pra fazer aí, ó, brinquedos educativos pra criançada Lembrando que temos brinquedos a partir de 1 real também E que vendemos no atacado A partir de 3 peças iguais ou 6 diferentes Já pode correr aqui com aquele precinho bacana no atacado Que vocês vão encontrar aqui na importadora MM Atenção! Taberno, mercearia, supermercado, venda Aí do interior do Amazonas também Alô, Parintins, alô, Tefé Que comprem bastante quantidade pra revender no seu segmento comercial Não deixe essa oportunidade passar Porque eu tô te falando de oportunidade de negócios Porque os preços do brinquedo aqui é um preço imbatível, campeão Ninguém tem esse preço Ninguém barra a importadora MM E além de brinquedos, a gente também tem material escolar E temos também itens pra tua casa Então tu já aproveita Shopping das utilidades fica aqui dentro da importadora MM Também logo, logo teremos surpresas no shopping das utilidades Então tu já corre pra cá pra aproveitar Rua dos Andradas, número 201 aqui no centro Sabadão, abre Sabadão, estamos abertos aí esperando por você Isso mesmo, então não deixe essa oportunidade passar Importadora MM na Rua dos Andradas Você conhece, você confia Você sabe o menor preço da cidade É aqui, Alê, obrigado, viu? Obrigada a eu, até a próxima semana, viu, Emerson Te espero E amanhã, 15 pras 9, você tem um encontro marcado comigo no programa Aqui tem, é, na nova TV em tempo Então não perca tempo Mesmo importadora MM Aqui na Rua dos Andradas Aqui é o seu lugar Aqui é a que vem Vem, 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 vem Contigo, Márcia Obrigada, Emerson Um beijo pra todos vocês aí Vambora lá, vambora Mete o dedo nessa sirene aí, Ricardo Hoje pela manhã A escola estadual Frei Mário Monacelli Que fica lá no bairro Alfredo Nascimento Foi invadida por bandidos armados Eles levaram pertences das vítimas Os alunos da escola Olha aí a imagem dos bonitinhos, ó Bonito não, que são feios pra cada del, viu? Olha aí a imagem dos dois Olha aí, ó Roubando a escola Em vez de entrar pra estudar Vai lá e rouba Quem foi que registrou o assalto Foram funcionários ali da escola estadual Que também foram vítimas desse assalto E tá aí a bandidagem entrando na escola E acabando com a alegria do povo A Seduc, segundo informações Disse que registrou o assalto A funcionários da escola estadual Frei Mário Monacelli Uma dupla já foi identificada por policiais militares Que atenderam a ocorrência Eles pularam o muro da escola E anunciaram o assalto pra um grupo de funcionários Que estavam fora da sala de aula Não houve feridos A dupla fugiu com os pertences pessoais desses funcionários E a ocorrência foi registrada No 13º Distrito Integrado de Polícia Que tá procurando esses indivíduos Tá aí, ó, a cara deles Você que sabe quem são esses dois bandidos Que em vez de entrar na escola pra estudar Entrou pra roubar Ligue pro 181 Você não tem que se identificar Não precisa se identificar É só dizer o paradeiro deles pra polícia E não acaba por aí, não 12 horas e 34 minutos O corpo de um homem foi encontrado com vários tiros Lá no Nova Cidade Foi na manhã de hoje, viu? E foi ali em uma área de mata Num cemitério indígena No bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus De acordo com as primeiras informações da polícia O homem encontrado por populares Foi ali por volta de 3 horas da manhã E os próprios populares que moram ali nas Redondezas Disseram que não conhecem esse homem O que que aconteceu? Eles ouviram tiros pela madrugada E depois que os tiros cessaram Eles saíram pra ver o que tinha acontecido E pelo visto a gente tá vendo aí Que o homem foi assassinado ali mesmo Onde foi encontrado Vários tiros na cabeça É destaque agora que a polícia vai ter que investigar E identificar não só a identidade desse homem Como a autoria e a motivação de mais esse crime Infelizmente 12 horas e 35 minutos Vamos embora falar de acidente de trânsito agora Um veículo em alta velocidade acabou causando um acidente E deixou feridos na Grande Circular, viu? Foi um grave acidente Um casal foi ferido Você tá acompanhando as imagens aí desse casal O carro tava em alta velocidade Bateu na calçada Os próprios populares retiraram os dois De dentro do veículo Que foram atendidos pelo SAMU Aconteceu mais ou menos ali por volta de 5h30 Foi em frente ao SESC Senat Como a gente tá trazendo pra você No sentido bairro A própria população prestou o primeiro atendimento Os dois foram atendidos E não se sabe o estado de saúde das vítimas E as testemunhas do local Disseram que os dois O casal, né? Principalmente quem tava na condução do carro Tava em alta velocidade E capotou várias vezes Com o impacto na calçada Perderam a direção do veículo Bateu na calçada O carro capotou Olha a roda onde foi parar Olha o aro Olha a roda onde foi parar Olha ali, ó O pneu Olha o aro ali na frente Onde foi parar Descolou o aro, né? Escapou o aro ali do veículo Devido à violência desse acidente Que a gente tá acompanhando aqui Não se sabe se eles estavam alcoolizados Só se sabe que estava em alta velocidade E que o acidente foi feio Viu, papai? Não foi pouca coisa, não Foi feio o acidente Na bem que os populares estavam ali E retiraram os dois do veículo 12h36 Olha só, gente A gente sabe que as pessoas precisam de atendimento E o programa da comunidade é pra comunidade E a gente precisa atender as pessoas Que pedem socorro aqui da nossa produção O Claudio de Oliveira tem 52 anos E foi diagnosticado com câncer no intestino E os familiares do Claudio Estão pedindo ajuda Pra que ele tenha o mínimo de assistência Pra poder lutar contra a doença Com dignidade de casa Vamos acompanhar na reportagem? É isso mesmo Hoje o programa da comunidade Está aqui na Rua Alto Paraíso No bairro do Jorge Teixeira Na quarta etapa Para mostrar a situação do seu Claudio Que foi diagnosticado com câncer há um ano E tá passando por uma situação bem complicada Vem comigo, Walter A amiga do casal, Dona Francisca Foi quem entrou em contato com a nossa equipe Para pedir ajuda Ele sente muita dor É uma família carente Que vocês estão vendo Que não tem condições de pagar uma enfermeira Não tem condições de pagar pessoas particulares O Claudio, de 52 anos Foi diagnosticado com câncer no intestino E está impossibilitado de levantar da cama Depois que caiu no banheiro da casa dele E quebrou os ossos das duas pernas A esposa, Dona Val Falou sobre as dificuldades que eles passam diariamente E pediu por apoio médico O que eu gostaria é que o médico Desse assim um apoio melhor Porque eles falaram que vinham Não vieram E só eu para ficar de noite com ele acordada Cuidando dele Porque a noite ele acorda De madrugada também E ainda não vieram Eu quero que eles venham Verificar ele como que está De algum diagnóstico Como é que ele está Que ele sente muita dor na barriga No quarto não tem ar-condicionado Apenas dois ventiladores Que não dão conta de resfriar o local A Dona Val disse Que se alguém pudesse ajudá-los Com uma cadeira de rodas A situação do marido Já iria melhorar um pouco O quarto é muito quente Para ele ficar E ele quer ficar lá fora Um pouco No fim de sentir o vento lá fora O número para ligar E fazer uma doação É o 995-316-366 Nós mantivemos contato Com a Fundação Secon E em nota A Fundação Secon Disse por meio do Centro de Controle De Oncologia Informou que o paciente Cláudio Bittencourt Recebeu alta na última sexta-feira No dia 15 de agosto Na ocasião Os familiares foram orientados A buscar os serviços De cuidados paliativos Para poder abrir um prontuário E agendar a data Da primeira visita domiciliar E segundo o Secon Os familiares não foram Até o Secon Para poder fazer esse agendamento Para agendar a visita É necessário Que um familiar compareça Ao serviço de cuidados paliativos Com o cartão da Fundação O atendimento domiciliar É realizado Após 10 dias da alta E normalmente é feito Duas vezes por mês Dependendo do quadro clínico De cada paciente Então a gente pede aí Que o Secon Dê esse suporte Quem puder também Fazer doações A casa precisa De muitos cuidados A gente vê que é uma casa Muito pobre Não tem ar-condicionado O paciente É um paciente De um câncer grave Que é um câncer no intestino Agora com as pernas quebradas Ainda para piorar a situação Então quem puder colaborar Com o Claudio O telefone Para doações Está aí no seu televisor Na sua tela Por favor Colaborem São 12 horas e 40 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Muito obrigada pela audiência Obrigada pela participação Diretor A gente vai para a música agora Diretor Vambora para a música Vambora cantar Vem para cá Sanfona É porque eu sempre chamo Saxofone de sanfona E sanfona de saxofone É por aí Obrigada banda Obrigada por terem vindo hoje Aqui peraí Microfone Que não está dando para atender Aqui peraí Agora Microfone aqui Obrigada A gente só tem a agradecer A gente só tem a agradecer A vocês por ter feito esse convite E a gente mostra o nosso trabalho Que a galera em casa Gosta tanto Obrigado E a gente espera Receber outros e outros convites novamente Tá bom Fique à vontade Pode vir quando quiser Ricardo, obrigada Obrigado Obrigado a toda a galera Que nos marcou aí Nas publicações Que está assistindo a gente Que segue o Forró Ideal Um beijo Tamo junto De música Obrigada a toda a banda Que tem todas as minhas brincadeiras Né O menino aí Obrigada Nem quebrou o microfone Tá de onda contigo Obrigada a todo mundo aqui Viu Obrigada Obrigada aqui Oi Nilson Isso aí é o É o Obrigada De nada Não é para pegar não O microfone não Não é para ter pego o microfone não Obrigada tá Não pega Tá bom Vai gente Bom fim de semana Vamos cantar gente Vai lá Sua Sucesso Sucesso Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se tiver de longe Vira a cara e finge o que não vê Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Não sei você ou não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer E você nunca soube fazer E eu sei mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Capulher no cabelo E vigi o seu sol no celular Até prova o seu beijo A vez se a barba vai arraia Eu posso ir fiscal do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Domingo Festival Rosas da Noite Tem forró ideal Cidade de Deus Somos juntos Comigo Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Xandinho! Vá! Filma aí, filma aí O mais bonito da banda Vá Xandinho! Gracinho ideal! Oi! E quando usa a bosta a gente ganha E quando o povo fala a gente ama Na cama Não tem espaço pra maldade E o quê? O mundo tá querendo afastar nós dois Nossa mão tá cada vez mais forte Vamos calando a boca de quem duvidou A gente junto tá dando a sorte Quem disse que a gente ganha Quem disse que a gente ganha Era certo que nós dois não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só nós o lancinho da semana não passava Tá se mordendo de raiva Obrigada! Fica agora com a Socorro do Baixo Para Amazonas! E então se eu não canso